Bom galera, ficou claro hoje três coisas pra mim. Primeiro, que Jair Ventura é o técnico certo aí no combando técnico do esporte. Ficou claro hoje o time muito bem encaixado. Além disso galera, ficou claro que com o elenco que tá e com o treinador que tá, dá sim pra ficar na Série A. E a terceira coisa é que, apesar de dar pra Série A, não dá pra almejar mais do que isso. É ficar entre 16º e 12º ali. Pra mim nem vaga na Sul-Americana dá. Essa aí é a minha opinião. Se trouxer jogadores pra reforçar o elenco, sim, dá sim. Mas com esse elenco não vamos pensar, ah, Libertadores, ah, vamos tentar algo mais. Não. Até o momento, pelo menos com esse elenco, eu só vejo capacidade do esporte boa, uma capacidade boa sim pra ficar na Série A. E aí galera, hoje Jair Ventura, como eu já dei os destaques iniciais, ele deu um notático em Thiago Largue. Que por sinal aí vai ter muito trabalho por parte do Goiás. O time não tem muita qualidade técnica. Você só vê principalmente ali com o Daniel Bessa, que é um jogador mais técnico. Rafael Vaz, que cobra falta. E Rafael Moura, mais ou menos, que nem jogou bem hoje. Não jogou nada, na verdade, hoje. Então galera, no primeiro tempo, se você analisar a hipótese de bola, ah, vamos pegar a hipótese de bola. 60% pro Goiás, 40% pro esporte. Mas foram 6 chutes do esporte contra 2 do Goiás. Se você vê, o esporte chegou aí no início do primeiro tempo, com a jogadaça, triangulação entre Marquinhos, Juba e Patrick. Patrick tocou pra Maidana, Maidana chutou, Tadeu fez um milagre. Que por sinal, no primeiro tempo, Tadeu foi o melhor jogador da partida, por parte do Goiás. E por parte do esporte, foi Juba. Apoiava bem no ataque, apoiava bem na defesa. Não perdeu praticamente nenhuma bola. E Marquinhos também, menção rosa pra Marquinhos, que o esporte chegava muito ali pela ala esquerda, pela ponta esquerda. Depois desse lance da 16, galera, aos 32, mais um lance de perigo, Patrick agora pela direita. Tocou pra Jonathan Gomes, Jonathan Gomes, porrada no ângulo, Tadeu, outro milagre. Então aí já são dois milagres aí, pode botar esse saldo de gols aí na conta de Tadeu, porque ele pegou muito hoje. Mais uma vez aí, os goleiros tão pegando muito contra o esporte. E aí, galera, aos 40, o Goiás foi que chegou uma vez ali numa bola meio que achada. Um cruzamento vindo da esquerda, e aí Vinícius perdeu o gol. Tirando isso, o Goiás não fez mais absolutamente nada no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, o esporte dominou o Goiás, principalmente taticamente. Beleza, não deu sufoco, não foi aquela pressão toda, mas em termos táticos. E no que tinha pra se propor a jogar bola, Jair Ventura deu um banho e tem algo largo hoje. Quem viu a partida pode comprovar. Não seja clubista aqui de achar que não foi, porque ficou muito nítido aí no jogo que Jair Ventura foi muito bem. No segundo tempo, galera, Jair Ventura fez a principal substituição. Que pra mim, Jonathan Gomes deve atuar junto com Bárcia ali no meio de campo. Essa aí é uma visão que eu tenho, galera, não sei a de vocês. Mas Bárcia entrou no lugar de Jonathan Gomes, e aí o esporte começou como terminou o primeiro tempo. Pressionando o Goiás, chegando com muito mais perigo. E aí, aos 8, Bárcia já fez uma jogadaça, cortou 3, chutou pra fora, já deu sintomas de Pô, chegou um cara aqui que faz mais diferença. Só que já tava jogando muito pela esquerda, agora chegou um cara pela direita com Bárcia. E aí, galera, não demorou muito. Pela esquerda, cruzamento de Juba aos 15, e Bárcia, chuva, papai. Chutou a bola praticamente sem ângulo. Se você ver aí, você fala, como é que essa bola passou por aí? Enfim, passou. Tadeu nem viu praticamente. Tem um lance que você nem achava que ia ser gol. Enfim, a bola entrou. Você vai ver depois aí nos melhores momentos, na TV. E aí, galera, depois disso, às 22, Elton, que não foi bem mais uma vez na partida, talvez ele já esteja pedindo pra ser substituído, ou pelo próprio brocador, que eu já fui tanto crítico dele, ou então entrar um Venuto no lugar dele, acha uma boa, colocar ali Venuto, Marquinhos e, sei lá, um Bárcia, improvisando, fazendo ali uma circulação entre os três, acha uma boa assim no ataque. Enfim, Elton não foi bem, fez o gol contra, um gol ali bizarro, faz parte, não vou muito massacrar Elton aqui não, hoje não. Mas, logo, ele levou o gol às 22, com gol contra, mas logo às 29, galera, o Sport aí desempatou a partida, com o cruzamento agora vindo da direita, com participação de Bárcia. Bárcia tocou pra Patrick, Patrick na linha de fundo cruzou, e aí, eu achei que foi gol contra, não sei vocês. Achei que foi gol contra de Rafael Vaz, mas o juiz deu gol pra Marquinhos. Marquinhos teve a participação ali de atrapalhar Rafael Vaz na jogada. Achei que Rafael Vaz tocou a bola com o joelho e a bola entrou. Enfim, galera, o jogo foi esse, os principais destaques foram esses, o Sport taticamente engoliu o Goiás, como eu já falei, não foi um massacre, novamente falando, o Sport não massacrou, depois daí o Goiás até chegou com os perigos, um aqui, outro ali, mas o Sport não levou aqueles sustos imensos. E aí, galera, o Sport chega agora na décima colocação, vai enfrentar o Fortaleza, décima não, nona colocação, em questão aí de número de gols marcados e saldo de gols, o Ceará caiu ali pra décima colocação. O Goiás se afunda na lanterna, tá agora com quatro pontos, continuou, na verdade, com quatro pontos. E aí, galera, mas tá com dois jogos a menos em relação a quase todo mundo. São oito rodadas que teve, pra maioria, o Goiás tá com seis rodadas. Mas, sinceramente, com esse elenco, com o Thiago Largue, que até agora não mostrou um bom trabalho, pelo menos não hoje, acredito eu que o Goiás vai ter muita dificuldade pra se permanecer aí, pra permanecer na Série A. E o Sport dá um respiro, mais um respiro, a torcida agora fica mais tranquila, você confia muito mais em Jair Ventura no comando técnico, Luan Poli muito bem hoje na partida, enfim, hoje é só elogios, galera. Minha única crítica aqui é pra Eldon, que não fez mais uma vez um bom jogo. E é isso, rapaziada. O Sport chega a décima colocação, vai enfrentar o Fortaleza fora, Goiás vai pegar agora o Coritiba em casa, ou seja, um confronto mais fácil aí pro Goiás, o Sport vai pegar uma pedreira contra o Fortaleza. Acredito eu que o Sport consiga arranjar um empate, o empate pra mim já tá de bom tamanho. O empate em fora, ganhou em casa, vai relaxado, e foi isso, galera, beleza? Se inscreva aí no canal se você for novo, se gostou aí da minha avaliação do que foi a partida, comente aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.